Entenda que eu não posso dar-te tudo Tenho família e só por estar aqui já é muito Entenda lá em casa eu vejo fumo Quando às 22 tu ligas é um jogo duro É, evita ligar a qualquer hora a mulher Tu vais me trazer marcas, às me trazer marcas É, evita ligar a qualquer hora a mulher Tu vais me trazer marcas Você pausa só, você come som E não faz confusão, não faz confusão Dica pra problema e amore Dica amore, dica amore Dica amore, dica amore Queria os sons da ele Estou pausado, estou na minha Estou na via, estou na via Ai, eu e Estou a comer com disciplina Sem sair da minha via Ai, eu e Comigo pode chegar ao extremo Nosso mundo é cada vez pequeno Baby, por favor, faz o mesmo O mesmo, o mesmo Não acontece a ninguém Ninguém mais pode saber Não sai, não sai, não sai Alguém tá me esperando Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai A gente sabe que ama muito tudo bem Respeita sua Respeita sua Nica para o problema Nica para morrer Dica para morrer Nica para morrer Nica para problema Nica para morrer Dica para morrer Dica para morrer Evita ligar a qualquer hora, oh mulher Vás me trazer mata, me trazer mata Respeita sua Você pausa ação, você comissou E não faz confusão, não faz confusão E não faz confusão, não faz confusão E não faz confusão, não faz confusão E não faz confusão, não faz confusão